Castigo divino, queda do homem, anjos caídos, lei de causa e efeito, cultos exteriores, rituais, livro sagrado, pessoa sagrada, lugares sagrados, espiritismo. Não tem nada disso. Essas e outras informações a gente compartilha com você aqui. Eu te convido para se inscrever no nosso canal, se tornar membro e assim juntos nós vamos espalhar o bem e a paz na Terra. Claro, o conhecimento, porque além de libertar as consciências, o conhecimento nos esclarece e também consola. Estou te esperando.